O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Oi, meus amores. Hoje nós vamos fazer uma bailarina de fuxica. Eu já enchi aqui com a minha areia. Eu só coloquei essa fita aqui para ela ficar mais redondinha que esse pedaço aqui, tá bom? Então, eu cortei para o corpinho a medida de 27 centímetros e vou alinhavar. Eu vou usar a linha de pipa. Eu vou usar dois fios para ficar mais reforçado. Faço pontinhos menorzinhos para ficar mais bonitinho o nosso alinhado. E eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal, que venha se inscrever, curtir, tá? Que é muito importante o joinha para o YouTube divulgar os nossos trabalhos. Deixe seu comentário aí que você está achando os nossos trabalhos. Compartilhe com seus amigos que também gostam de artesanato. Eu vou ficar muito feliz em receber todos eles. E eu agradeço a cada um de vocês que tem me ajudado aqui. Não deixe de assistir os anúncios, tá? Para me ajudar aí. E que Deus venha a pessoa, a vida de cada um de vocês. Um beijo grande a todos vocês que têm me acompanhado aí. A Maria do Carmo, tá, gente? Que pediu para eu me estar fazendo. Essa bailarina, peso de porta. Ela faz muitas bonecas lindas. Ela reproduziu aquela boneca que eu fiz. Peso de porta. Gente, coisa mais linda, os detalhes perfeitos, acabamento perfeito, maravilhosos os trabalhos dela. Eu vi várias fotos de trabalho dela. Gente, coisa mais linda. Eu estou usando a malha aqui, tá? Para fazer esse trabalho. Ela me mandou os trabalhos que ela fez. E ela falou, se eu quiser reproduzir, ensinando com a sua paz para vocês, ela me liberou, tá, gente? E em breve eu vou trazer para vocês alguns desses trabalhos que ela faz. Coisa mais linda do mundo, gente. E quando eu trazer algum trabalho que é de algum dos trabalhos dela, eu vou estar falando para vocês, tá? Essa malha aqui, ela não estica muito. Como aqui não fechou, eu vou colar um círculo aqui em cima. Para a cabeça, eu botei um círculo na medida de 20 centímetros. E vou alinhavar ele também. É só colocar enchimento até ficar bem cheio. Para as mãozinhas, eu cortei dois círculos com a medida de 8 centímetros. Porque eu não quero a mãozinha muito grande. Se você quiser, você pode estar fazendo a mãozinha, estilo a perninha que eu vou fazer, ó. A perninha eu fiz assim. Aí, se você quiser, você pode estar fazendo o bracinho. Essa linha que eu estou usando aqui é a linha normal, tá? Não é de pipa, não. Com essas coisinhas mais delicadas, eu gosto de estar utilizando a linha normal. Duas mãozinhas eu vou fazer do mesmo jeito e já volto com vocês. Para fazer essa perninha aqui, eu peguei um retângulo com a medida de 22 centímetros. E arredondei aqui, ó. Nessa parte aqui, eu arredondei. E se você quiser fazer a marcação e pintar aqui, ó. Você pode fazer com tinta de tecido. Mas como eu não tinha da cor rosa, a tinta de tecido. Eu cortei um pedaço aqui, ó, de malha. Arredondei igual essa parte de baixo. E arredondei aqui também, ó. Nessa parte aqui. Agora, nós vamos dobrar assim, ó. E vamos passar uma costura aqui. Você pode estar passando essa costura com a minha agulha também. Mas eu vou passar a minha na máquina. Depois que você passar na máquina aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que é arredondada. Você vai dar piques. E eu vou tirar essa pontinha aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Nessa pontinha. Eu vou abrir aqui, ó. Dessa forma. E vou passar uma costurinha aqui, ó. De meio centímetro. Olha como que vai ficar. Aí, você abre essa costurinha aqui, ó. Que a gente fez. Olha, eu vou mostrar de novo. Você abre aqui, ó. Aí, você abre essas duas costurinhas. Aqui, ó. Você abre essa costurinha. E vem aqui, ó. Meio centímetro. E dá uma costurinha aqui. Depois dessa costurinha pronta. Aí, eu vou cortar essa pontinha aqui, ó. Assim. Agora, é só desvirar a nossa peça. Olha como vai ficar aqui a frente, ó. Aí, a perninha vai ficar assim. E a pontinha aqui vai ficar com essa costurinha. E eu não vou colocar muito o enchimento. Vou colar aqui, ó. Aí, eu vou colar assim, tá? Essa costura aqui, ó. Dessa forma, ó. Agora, eu vou vir aqui embaixo, ó. Da boneca. Aqui embaixo, ó. Você vai tá colando assim, ó. As duas carrinhas. Desse jeito aqui. Aqui, não tem problema ficar assim. Porque depois eu vou colocar um EVA aqui embaixo. Porque eu acho que quando a gente coloca o EVA aqui embaixo, evita do tecido rasgar com facilidade com o tempo, né? Agora, eu peguei aqui, ó. Duas camadas de tule branco e uma camada do tule rosa. E vou alinhavar. Eu fiz aqui, ó. A medida que eu tirei foi de duas voltas. Duas voltas em volta do corpinho da bailarina. Mas, você pode tá fazendo de outra forma também. Aí, eu vou alinhavar aqui. Vou juntar um lado com o outro aqui. Vamos colar essa sainha aqui. A altura aqui, ó. Você decide a altura que você quer aqui, através do enchimento aqui do corpinho. Agora, nós vamos para o cabelinho. Eu cortei aqui 30 voltas na medida de 45 cm. 30 voltas com 45 cm. Vou escolher aqui, ó. O lado que vai ficar para baixo. Aí, na parte de baixo, eu vou colar aqui o nosso cabelinho. Eu vou colar um pouquinho mais pra trás aqui. O meio do cabelinho, ó. Aí, você arruma direitinho aqui, ó. O nosso cabelinho. Aí, nós vamos fazer um desenho assim, ó. Tem que vir aqui até o meio, tá? Arrume bem, ó. O cabelinho. Agora, vamos vir aqui, ó. Fazendo o desenho de onde a gente vai querer o nosso cabelinho. Até a metade. Vou fazer isso dos dois lados. Agora, aqui, eu vou vir e vou amarrar aqui, ó. O nosso cabelinho. Eu vou cortar aqui, ó. Como vocês podem ver, eu cortei errado aí o cabelinho. Eu indico pra vocês estarem cortando 70 voltas com a medida de 50 cm o tamanho do cabelo. Pra gente fazer aí, conseguir fazer direitinho. Porque eu não consegui pegar outro fio de lã. Porque não ia dar o fio de lã que eu tenho. Não ia dar pra fazer outro cabelinho. Então, eu fiz o seguinte. Eu fiz duas mechas com a medida de 45, mas eu indico pra vocês fazerem a mecha de 50 cm o comprimento. Porque vai ficar melhor na hora de fazer o coque. Eu cortei a parte da frente do meu, mas vocês não precisam cortar. Que aí o coque vai ficar bem maior da nossa bailarina. Eu não tinha mais lã pra fazer outra cabecinha. Eu esqueci que esse boneco aqui, a gente não coloca chapéu nela, né? Aí eu acabei fazendo diferente a quantidade. Mas eu vou deixar na descrição pra vocês. Pra vocês fazerem certinho. Que aí não vai acontecer igual aconteceu com o migo. Eu vou enrolar o cabelo. Eu vou colar uma telinha rosa aqui. Eu vou cortar um círculo. Cortei um círculo de tule com a medida de 10 cm. E vou alinhavar mais esse círculo vai depender do tamanho do coque que ficou sua boneca, tá? Aí você vai ajeitando aqui, ó. Depois nós vamos fazer um acabamento aqui em volta, tá? Eu vim aqui, ó, na cabeça da bailarina. E vou colar ela aqui bem no meio. Depois dessa parte pronta, eu vou... Na direção aqui onde eu vou colar as mãozinhas, eu vou colar o tule. Pra ele não ficar levantando as nossas mãozinhas. Tem que segurar um pouquinho, tá, gente? Senão, não cola. O coque de vocês vai ficar bem maior, tá? Eu cortei aqui, ó... 6 cm Desse círculo. Mas se você quiser fazer menor, eu acho que vai ficar mais delicadinho, tá? Mas eu vou fazer essa medida aqui, porque os meus outros já estão prontos. Porque o meu coque ficou menor, né? Mas se for quantidade de fios de todo o cabelo, você pode estar fazendo o mesmo nessa medida aqui. Vou colocar uma pérola no meio do cuchico. Assim. Vou estar colando aqui, ó... Em toda a volta desse coque, esses fuchicos. Olha como que tá ficando a nossa bonequinha. Gente, pra fazer o detalhe do... Do sapatinho dela aqui, eu não tenho a fita rosa. Mas você pode estar fazendo com aquela fita mais fininha de cetim rosa. Aí, eu vou colar aqui, ó... O meio... Da fita que a gente cortou. E vou vir aqui, ó... Dando um X aqui, ó... Na perninha da boneca. Aí, eu vou dar um X aqui... E vou dar a volta aqui atrás, novamente... Dando um X atrás, também, tá? E vou vir aqui e vou fazer um laçinho. Desse jeito. Agora, eu cortei círculos com a medida de quatro centímetros... E fiz fuchiquinhos bem pequenininhos. Vamos começar a colar aqui, ó... No meio. Bem no meio aqui, ó... Do nosso sapatinho. Eu cortei doze círculos de quatro centímetros. Vamos fazer o rostinho, os olhinhos, da nossa bonequinha. A Maria. Me deu uma dica de eu estar fazendo com a cola quente, os olhinhos. Você marca direitinho aí, onde você quer os olhinhos da sua bonequinha. E vem e marca aqui... Com a cola quente. Com a caneta bem fininha, eu vou fazer aqui. Mas você pode estar fazendo também... Com a tinta de tecido. Veja. E aí E assim ficou pronto. Médio no lugar certinho, tá? Eu sempre erro, gente. Como é que pode? É porque não é fácil tá fazendo, gravando vídeo também não. Não acho fácil nada. Agora eu vou colar embaixo aqui, ó. O nosso círculo de EVA. Esse foi o nosso peso de porta de hoje, bailarina. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau.